Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Juliana Castro e vamos de unboxing! Gente, eu comprei esse deck na Pavão Branco e eu acho um mimo mostrar essa embalagem que eles fazem com muito amor e cuidado. Eu vejo muito cuidado quando eu recebo algo assim, embalado dessa maneira. É um cuidado, é um plus, né? Pedido, embalado com carinho e aqui o emblema, né? Oh, meu Deus! O símbolo, não é esse o nome que eu gostaria de usar, mas aqui é o símbolo, né? Da Pavão Branco. Uma editora que eu gosto bastante e que nos possibilita alguns decks que são difíceis, né? De encontrar aqui no Brasil, a Pavão Branco tem essa mágica de facilitar esse acesso pra gente. Esse lindão aqui é um oráculo, não é um tarô. E é um oráculo que mexeu muito comigo quando eu vi as figuras. Eu não me recordo aonde que eu vi, eu acho que foi por indicação, sabe? Da própria Amazon, de aqueles e-mails que a gente recebe, talvez você goste desse produto. Eu acho que foi assim que eu tive um primeiro contato. Eu... Mexeu muito comigo as imagens desse deck. Espero conseguir trabalhar muito com ele. E é um oráculo que fala do espírito das árvores. Eu fiz uma pequena... Gente, eu peguei a pior tesoura que tinha. Eu fiz uma pequena pesquisa a respeito desse deck pra entender a premissa, né? Por que que tinha mexido tanto comigo essas cartas. E a autora menciona que em tempos primórdios, né? Na época dos druidas, por exemplo, celtas, havia, assim, uma conexão muito grande com a natureza onde as árvores, elas eram espíritos dententores da sabedoria da vida. E a autora menciona que ela teve a graça, a dádiva, de ter alguns conselhos passados por um guardião da natureza. E talvez seja por isso que tenha mexido tanto comigo. Nos últimos tempos eu tô muito envolvida com os elementais, né? Duendes, gnomos, elfos, fadas, não sei o quê. Não, eu não sou doida. Se você não acredita, vai dar uma pesquisada. Juro que eu sou uma terapeuta, uma taróloga idônea, tá? Não sou doida. Mas acredito, sim, na energia dos elementais e tive experiências bem fantásticas com os elementais e sempre com uma testemunha. Olha, eles são muito generosos comigo, né? Não me deixam passar por doida. Sempre com uma testemunha. E eu acredito que isso aconteça comigo porque eu tenho um amor, um respeito à natureza muito grande, de uma admiração, desde plantas, a própria terra, a água, enfim, doce ou salgada, cristais, a minha mesa sempre rodeada de muito cristal. Sempre foi assim, né? E acredito que por conta desse respeito genuíno que eu tenho, essa admiração muito genuína que tenho pela natureza, me sinto parte dela, talvez por conta disso essa afinidade se dê de forma natural, né? E exatamente essa premissa desse deck. Então, a premissa é trazer conselhos para a nossa vida mundana através da sabedoria ancestral da natureza elemental. Achei muito interessante. É um deck lançamento da US Games, mais um motivo de crédito, né? Porque a US Games, ela tem como premissa publicar apenas aquilo que a própria marca entende como verdadeiro, como conciso, né? E, enfim, partindo dessa premissa, né? Que a US Games, ela é bem seletiva nos decks que ela opta por publicar, já merece um olhar com um pouco mais de respeito também. Não apenas pelo tema, mas também por quem está divulgando, né? Editando esse material, esse conteúdo. Caixinha super dura, tem uns... É... Umas borboletinhas em efeito metalizado que eu achei um mimo. Olha que lindo! Dá um plus pra caixinha. Uma caixinha compacta, um pouco menor que a minha mão. Vale lembrar que eu tenho mãos grandes. Tá bem grandes. Uma textura mate. Aqui a abertura com imã. Vocês sabem, estão cansados de saber que eu não sei inglês. Então, aqui vai ser um primeiro olhar mesmo. Olha que coisa linda! Tem com a fitilha, né? Pra gente puxar, ficar mais fácil. Aqui a árvore, né? O espírito da árvore, da vida. Interessantíssimo. Então, aqui, gente, não esperem que eu fale minuciosamente o significado de carta a carta, porque é um primeiro olhar, né? Não traduzir, carta a carta, não sei inglês. Tem uma preguiça muito grande de aprender. Vou ser bem honesta. Então, vou dar o meu primeiro olhar perante as figuras, não perante a nomenclatura da carta, tá? Porém, contudo, me acompanhe lá nas redes sociais, que todos os dias, a contar de hoje, dia de hoje, hoje 28 de novembro de 2023. Corre lá nas minhas redes sociais, que a partir de hoje eu vou postar uma carta por dia desse oráculo, tá certo? Então, vamos lá. Aqui a gente já vê que o livro, ele é colorido, material de revista, é um material muito bom, muito, muito, muito bom mesmo. É um lançamento mesmo de 2023, esse deck. O livro, ele vem colado e costurado, gosto bastante, porque confere mais durabilidade, né? Aqui um QR Code, muito provavelmente, pra que a gente possa explorar mais conteúdos a respeito. E aqui o significado de cada carta, né? As cartas são numeradas, o que facilita bastante a consulta. E aqui um texto a respeito. Todas as cartas vão vir com uma palavra-chave, acredito, né? Uma nomenclatura pra própria carta. E aqui uma dissertação a respeito. Aqui a artista que pintou. E aqui a autora que trouxe, né? Esse conhecimento pra nós. E aqui a artista que conseguiu colocar isso em pintura, em arte. A arte desse deck me lembra muito do Tarot Shadowscapes. Me lembra muito. Uma arte bem parecida. Vamos lá. Será que tem... Não? Não. A gente, eu peguei a pior tesoura da vida, sabe? Aquela que não corta absolutamente nada. Mas, meus filhos, é eu piscar, eles entram aqui pra pegar as minhas coisas. Principalmente a pico ruxa, sabe? Eu chamo a Sofia de pigmeu. Quando eu menos espero, ela aparece com alguma coisa minha na mão. Material, uau! Uau! Material de primeiríssima linha. Magnífico. Efeito Glossy, ó. Oráculo, geralmente a gente não lê de forma invertida. Mas aqui super dá, caso você queira. O oráculo, ele vem com uma mensagem que a autora elaborou, né? Pra colocar no desenho. Mas que nada impede de você ler de forma intuitiva. Eu gosto bastante de pegar os oráculos pra dar um conselho final numa tiragem. Ou pra tirar um conselho para o dia. Quando é para o conselho do dia, eu vou exatamente na mensagem proposta aqui pela autora. Quando eu vou dar uma finalização de um atendimento, eu já leio de forma intuitiva. O que é isso? Um olhar pelo desenho, pelas cartas. Inclusive, coloquem aí nos comentários se vocês querem que eu faça uma palestra a respeito do olhar intuitivo. Como que isso funciona? Todo mundo pode ter? Coloquem aí nos comentários. Se tiver uma boa gama de comentários aí, eu prometo fazer essa palestra ainda esse ano. Tá certo? É uma palestra, não é um vídeo aqui pro canal. É uma palestra, tá certo? Com uma interação direta comigo, ok? Mas só se colocarem aí nos comentários, tá bom? Fico no aguardo de vocês. A borda é dourada, mas é um dourado metaliz... É um dourado... Ele é fosco. Eu não vou ter nenhum aqui com borda nesse momento pra fazer um comparativo. Mas é um muito bonito. Muito bonito, acredito ser uma nova linha, né? Uma nova tendência da própria US Games. Vamos ver o tamanho. Deixa eu pegar um aqui pra fazer um comparativo. Peguei o Centenal. É pouca coisa maior. Pouquíssima coisa, sei lá, uns três, quatro milímetros maior. Tanto na altura quanto na largura. Então, vamos lá conhecer esse lindo. Como ele tem um efeito glossy, vamos ver se eu consigo aproximar bem a câmera pra vocês verem. Nem liguei o flash, ainda bem, né? Que assim facilita a vida. Mas acho que dá pra vocês verem bem a definição das cartas. Carta de número um. Já percebo uma alta conexão observativa. Por quê? Tem raposas aqui em volta. Então, é a auto-observação. Ela tá tocando uma flauta, um instrumento de altíssima vibração. Acredito que seja um momento mais recluso de se auto-perceber, de se auto-preservar. De se olhar, talvez, com um pouco mais de amorosidade. Um momento somente dela. Entendam, eu não leio inglês. Então, eu tô falando o que eu estou sentindo na figura, tá bom? Carta de número dois. Algo ligado à abundância, né? Está escrito aqui abundância. Porém, me deixa curiosa essa questão de ter máscaras penduradas. É como se a verdadeira prosperidade e abundância, dependência de você ser você, solte máscaras. Será que é isso? É assim que eu sinto num primeiro olhar. Aqui um poço. E aqui me dá a sensação de serem elementais, guardando um poço. Dentro desse poço tem fósseis em volta, né? Uma escada, então é possível descer essa escada e aqui embaixo obter uma iluminação. Tem uma luz aqui embaixo. E é como se fossem guardiões dessa iluminação. Repito, é um primeiro olhar. Não tenho a menor ideia do que está escrito embaixo. Número quatro, um repouso, né? Uma pausa. Um repouso sagrado, necessário, talvez. A própria árvore aqui está num momento de inverno, né? Sem folhagens. Aqui tem elementais também guardando esta persona aqui. Guardando, observando essa mulher aqui que repousa junto com o unicórnio. Aqui, engrenagens do tempo, engrenagens de um relógio. O início de algo, talvez. O início de algo conhecido. Desculpa, de algo desconhecido. Porque é uma criança aqui, né? Ela não tem uma maturidade, uma idade de vivência. Será que é tempo de crescer, talvez, isso? Aqui me parece um elemental da água, né? Emoções puras. Uma mulher sentada em cima das suas emoções e assim. Tranquila. Ela está tomando uma xícara de chá. Ou de café, sei lá. Aqui tem uma dualidade nessa carta. Aqui uma parte mais iluminada. Aqui uma parte mais sombria, digamos assim. Muita coisa acima de sua cabeça. Talvez até medos. Mas que podem ser transformados. Interessante. Aqui muito me parece como uma lei da atração aqui. Ou eu entendo, defino, tiro as forças da Terra e solto pro universo me mandar. Essa é a sensação que tenho. Porque a bolinha de luz que está aqui na mão dela e que ela solta através de um pássaro é da mesma cor do que está abaixo dela. E aqui é como se ela guardasse vários passarinhos. Um tronco que fosse um enorme nino de passarinhos. São cartas muito intuitivas, muito bonitas. Muito, 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 muito bonitas. Olha que lindo. Vários beija-flores aqui. Com uma riqueza de detalhes muito grande. Eu acho que esse deck vai ser... Olha que coisa linda. Eu acho que esse deck vai ser aquele tipo de deck... Cada vez que a gente olha pras cartas, a gente enxerga algo diferente. Aqui um ambiente me remetendo muito ao outono. E olha que interessante. Tem vários olhos aqui. Me lembra muito uma carta do Shadowscapes. Será que é a mesma altura? Eu não me atentei com isso. Se eu não me engano, o oito... De copas... Não lembro agora. Faz tempo que eu não pego ele pra trabalhar. Inclusive, boa pedida. Boa pedida. Vai vir pra minha mesa hoje pra trabalhar. Aqui está descrito solitude. E eu sinto muito uma solidão. Talvez uma solidão necessária. Mas uma solidão. É o sentimento que essa carta me passa. Conexão com a natureza. Conexão com a natureza, talvez? Aqui, novamente, presença de elementais. E, novamente, uma representatividade em tríade. Né? São três rostos aqui. Vários elementaizinhos aqui, ó. Tem mais duas. Se procurar, acha mais. Mais um aqui, mais outro aqui, outro aqui. Muitos. Meu Deus! Parece que quanto mais você olha pra carta, mais vida ela cria. Eu amei esse deck. Tô na carta 16 e eu já tô fascinadissíssima nesse deck. Muito lindo. Muito bonito. Muito rico. Vou amar trabalhar com esse deck. Interessante. Me lembra a bela adormecida. Porém, não é um príncipe que tá chegando. É uma serpente. Que não necessariamente a serpente é ruim. Pelo menos não no meu olhar. Uma grande alquimia aqui, talvez. Antes que venham comentários aí de Nossa, Juliana, você tem que saber inglês. Porque todo conteúdo de não sei o que. Você tem que saber inglês. Eu não tenho nada, gente. Eu não gosto de inglês. Hoje eu atendi uma mulher da Itália. E ela teve em algum momento ali do atendimento que falaram em italiano. Nossa Senhora, meu ouvido até cantou. Amo alguns idiomas. O italiano é um deles. Amo. São músicas pros meus ouvidos. Mas não gosto. Não gosto. Gente, desculpem. É gosto, né? Não gosto de inglês. E é um entrave mesmo, né? Nesse mundo de cartomancia. Porque grande parte dos conteúdos que temos são em inglês. e aí é onde a Pavão Branco facilita a nossa vida traduzindo alguns oráculos pra gente, né? E não, eu não sou vendedora da Pavão Branco e não tô ganhando um real pra falar disso. Deixa bem claro. Nem conheço o dono da Pavão Branco. Aqui talvez é o inconsciente, subconsciente. Tô apaixonada. Aqui são aves. Com o olhar atento, a gente percebe que aves estão cercando o chakra raiz desse homem, ou seja, de uma ação. Não sei se teve esse olhar, né? Da autora para com as personas que ela colocou aqui. Mas o masculino, pra mim, tem uma diferença muito grande da persona feminina. E dá um tom completamente diferente na carta. Essa aqui me remete muito à carta da morte. Não somente pela caveira, mas por todo o contexto. A transformação. Aqui já me vem um, faço um pedido. Um pedido puro, de alma, que você verdadeiramente anseia. Esse é o sentimento que tenho. Que carta linda. Muito terra, né? Ao outono. Aqui tem uma moeda, inclusive. Com um símbolo, inclusive, bruxesco. Esse deck é meio voltado também, né? Pra uma matemática mais mística, mais esotérica, mais bruxesca. Aqui me parece uma coruja, porém, com uma máscara, escondendo a verdadeira face, a lua acima de sua cabeça, várias chaves em volta. Bem interessante essa carta. Todas, na verdade. Aqui, um elemental da natureza, meio que toca pra essa mulher aqui, toda cheia, toda fluida. É como se ele tocasse pra que ela dançasse. E toda uma harmonia em volta se dá. Todo um deleite em volta se dá. Aqui, um outro elemental também toca. Aqui, pessoas se deleitam. Aqui, eu percebo um certo... Uma energia mais poçante. Um feminino mais perigoso, digamos assim. Mais animal. Mais instintivo. Na postura aqui dessa mulher. Não é nem pelo que aquela coroa que ela carrega na cabeça. Mas pela postura corpórea dela. E aqui, um equilíbrio dessa mulher muito grande. Gente, tô amando esse deck. Eu posso estar falando uma grande bestagem aqui, num primeiro olhar. E, ok. Tá tudo certo. Porque, com certeza, esse deck veio enriquecer muito. Aqui, uma celebração, talvez? Esse deck, com certeza, vai enriquecer muito as minhas leituras. E me conectar cada vez mais com a magia dos elementais. Olha que carta sensacional. Uma grande transformação está vindo. Aqui, parece-me que ela vai beber na árvore da vida algum conhecimento. Algo do tipo. Ou oferendando algo para a árvore da vida, ofertando, né? Ou pedindo ou ofertando. A gente vai ter um passeio de cartas com cores intensas. Outras cores mais amenas. E dentro da mesma paleta. Algumas cartas se destacam, como essa daqui. E aqui, inclusive, é um jogo de tabuleiro, né? Uma elemental jogando. Aqui, uma elemental, talvez, do ar. Aqui, jogando com a elemental da terra. Um jogo de estratégia que exige sabedoria. Discernimento. Controle dos impulsos. Ciclos. Novamente, o mecanismo da vida que é acontecendo. E 100% linkado com o processo lunar. É um deck também que passeia pelos ciclos, né? Porque aqui a gente já percebeu. Outono, inverno, verão. Primavera nas cartas bem floridas. Aqui, um quê de espírito inocente aqui, né? Como se ela estivesse olhando para o seu animal de poder, mas porque ela está aberta para... Não tem uma malícia, uma segunda intenção, uma pura conexão aqui se faz. Pelo menos é isso que sinto. Que coisa linda, gente. Aqui me dá a sensação de que ela está escrevendo num grimório, mas ela não está escrevendo coisas da cabeça dela. Ela é intuída por esses elementais que estão em volta. Transformação com várias borboletas em volta. E é uma transformação solitária. Ela está em volta de quatro principais árvores. Quatro estruturas principais. Olha que coisa linda. Parece o Eremita. Lembra bastante a carta do Eremita. Uma persona sendo guiada por uma lanterna, inclusive para algo que é íngreme, baixo. Gente, eu amei. Eu amei. Hoje mesmo já vou postar um conselho desse lindão aqui para vocês. Vou cada dia que eu tirar um conselho, eu vou tirar a carta para que os conselhos não se repitam. E ao invés de fazer vídeos, eu vou fazer por escrito lá no meu Insta. Então, me segue lá. O arroba está aí na descrição deste vídeo. Como vocês podem ver, embaralha super bem, até por conta desse efeito glossy. E olha que efeito lindo que dá na mesa. Eu amei a minha compra, amei a minha aquisição. E vocês gostaram? Querem a palestra? Coloca aí nos comentários. Não esquece não, tá bom? Fico no aguardo do comentário de vocês. E é isso. Aguardo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo e até lá.